Oi, eu sou Estela Ortiz, violista, monitora também da Orquestra Experimental de Repertório e também primeira viola da Orquestra Sinfônica da Universidade de São Paulo. Eu sou a Paula Rastano, eu sou monitora de flautas da Orquestra Experimental de Repertório e também sou integrante da Orquestra Sinfônica da USP. Eu sou Suelen Sampaio, eu sou arpista, monitora da Orquestra Experimental de Repertório. Bom, a minha história com a flauta foi um acaso. Eu estudava na minha cidade, em Peruíbe, numa franquia do Colégio Objetivo e um belo dia foi trocada professora de educação artística e essa nova professora começou a dar noções básicas de música pra gente e ela apresentou a flauta doce, eu tinha na época 10 anos. E foi amor à primeira vista. Não com a flauta doce apenas, mas com a música toda. Eu sempre, assim, amei. Então, ela foi percebendo que eu tinha uma aptidão, além do que se apresentava no normal lá da classe, da turma, e me chamou, assim, depois de um mês pra ter aula no Conservatório da Cidade. E eu topei. E passou mais um mês e me chamou pra banda. Então, eu tenho uma história, assim, praticamente iniciei em conjunto na banda sinfônica da cidade, né? Porque eu tinha 11 anos. E, assim, desde essa fase eu nunca tive dúvida do que eu queria fazer pra minha vida. Eu comecei aos 10 anos de idade na igreja e depois eu comecei a estudar na Escola Municipal de Música, Arpa Sinfônica mesmo. E, naquela época, eu não tinha muita ideia de como era a profissão de musicista. Eu simplesmente estava indo por um hobby, depois por uma paixão, e as coisas foram se encaminhando até que eu me tornei arpista profissional. Eu comecei meus estudos no Conservatório de Tatuí, né? Também com aulas de 12 anos, né? De 11 pra 12 anos. Meus irmãos já estudavam música, né? Então, tinha um trio, né? Que era um cello e dois violinos. E eles necessitavam de uma viola pra formar um quarteto de cordas. E eu fui justamente pra isso, pra ser a violista. E nós formamos um quarteto de cordas. E nós quatro estudamos lá. E depois, a carreira... Eu tive aulas particulares com vários professores. Continuei meus estudos com o Paulo Bozizio, com o Iohannes. E, enfim... E também, muito jovem, ganhei concursos de Piracicaba. E eu comecei muito jovem profissionalmente. Com 16 anos, eu já era profissional. Eu entrei na Orquestra Sinfônica do Paraná. Nós somos musicistas, mas nós somos mulheres reais. Então, a gente também escolheu ter uma família, escolheu ter filhos. E quando a gente escolhe ter filhos, a gente escolhe parar um tempo para ter o filho. E pra cuidar do filho recém-nascido. E esse tempo, a gente tem que administrar, cuidando de tudo que a gente escolheu ter, com a música. E essa administração, que pra gente, a gente tem que... Nas outras empresas, não existem isso, né? Não existe isso. Porque você simplesmente tira a sua licença maternidade e você volta pro emprego depois. Você volta depois de quatro meses. Mas a gente que tá quatro meses sem tocar, se a gente ficar quatro meses, a gente não... Quando voltar pra orquestra, a gente não tá tocando mais. O que acontece é que a carga de trabalho feminino é muito maior. Porque a gente, por exemplo, mulher, eu tenho que estudar horas, mas eu também tenho filhos pra cuidar, eu tenho a casa, então eu tenho que dividir meu... É mais fácil pra um homem. Eu tenho que dividir meu tempo. Porque, nossa, eu não quis estudar todo dia. A gente tem um tempo. Então, você, além de ser profissional, tem que pensar profissionalmente, você também tem as suas funções de casa, você tem os filhos, marido, né? Então, as suas obrigações como mulher é muito maior. E o que acontece? Eu acho que muitas desistem porque no campo da música a exigência é muito alta, né? Porque, por exemplo, eu lembro quando eu tive meu primeiro filho, meu filho não tinha nem um mês, eu tava estudando porque eu tinha um solo pra tocar. Eu tinha, então eu amamentava e estudava. Estudava cinco horas por dia. Então, quem é que faz isso? Tá com o filho recém-nascido e tá estudando? Porque a gente tá num universo diferente da música. A pessoa da flauta, né, que é um instrumento, tem uma peculiaridade na época da gestação. Porque, imagina, a gente tá gerando uma vida na barriga. Então, tá ali uma criança que tem que ser preparada, que vai cada dia que passa, vai ocupando mais espaço. Só que a flauta eu preciso, o quê? Eu lido com um sopro. Então, eu tive três gestações. Eu tenho três crianças pequenas. E era, assim, na primeira foi uma, assim, eu não sabia a cada dia como é que eu ia fazer pra conseguir administrar aquele volume de ar que tava a cada dia entrando menos, mas tendo o mesmo rendimento na orquestra, tendo que fazer solos, às vezes, extensos e tal. Então, foi, assim, um desafio também, como flautista e mulher. Eu já fui justamente ao contrário, porque eu, na primeira gravidez, tanto na primeira quanto na segunda, eu fui até 40 semanas trabalhando, tocando arpa, porque a arpa não impede, né, então a arpa é uma sombra de corda, né, então eu não preciso usar o sopro, né, e então eu fui até 40 semanas tocando, trabalhando, assim, com um barrigão enorme, e todo mundo ficava assim, Helen, mas é, você já tava com 40 semanas e falava gente, tá tudo bem, e eu tava trabalhando, e eu voltei super cedo, inclusive, assim, quando eu tive o bebê, eu voltei a trabalhar muito cedo, mais cedo do que uma pessoa que trabalha numa empresa tem ali a licença maternidade dela, então eu voltei, é uma coisa que eu sinto como mulher, assim, que eu poderia, de repente, ter ficado mais, poder ter tido mais tempo pra ficar com o meu bebê depois que ele nasceu, mas não, eu tive que voltar a estudar, tive que voltar a manter minha carreira, então é uma coisa que são, né, são... É, eu acho que é uma escolha, né? Uma escolha, são escolhas que a gente faz, não cabe uma substituição, assim, não existe isso, não tem como colocar uma pessoa pra tocar um solo dificílimo amanhã no concerto sem ensaiar, que é uma coisa que não acontece nos nossos empregos, mas na música, isso, né, a gente sabe que não tem como, a gente tem que manter ali o nosso compromisso, então, a gente tem essa responsabilidade, e tentar se cercar também de uma rede de apoio pra essas horas de emergência, que com certeza aconteceu com essa dela, a compreensão familiar, eu acho que conta muito na nossa profissão. Por isso que o universo feminino em orquestras é pequeno, porque eu acho que é muita dedicação e é uma escolha, a gente escolheu, mas a gente escolhe, mas, por exemplo, você tem que deixar de lado o filho, o marido, você deixa, porque você precisa estudar, eu acho que, por exemplo, no meu caso, o principal era o instrumento, assim, na vida, né, então, não é que é o principal, mas é a que você precisa dividir, né, você e o principal, porque você tá trabalhando e você precisa, você não dá pra falar, ó, peraí um pouquinho, que eu não, eu tô com problema lá, meu filho tá com febre e eu não posso tocar o só, não existe isso, né, então não existe essa possibilidade, né, mesmo com o filho doente e tudo, a gente tem que tocar, a gente tem que seguir em frente, então eu acho que é isso que pesa, né, então eu acho que é isso também que faz de existir, porque é uma carga tripla, né, pra mulher, né. É uma escolha difícil, na verdade, é uma escolha dura, né, a gente conseguia na profissão, a gente nem faz essa escolha, porque é isso que é o negócio, a gente só está na profissão por amor, porque a gente gosta, porque senão já tinha desistido, já há 20 anos atrás já tinha desistido. Porque são muitas horas dedicadas, não só como um profissional, mas a gente vem estudando desde sempre, desde criança, né. A gente não gosta muito, e apesar de tudo, cada uma teve uma vivência, mas eu, por exemplo, poderia ter desistido já da primeira, né, primeiro obstáculo que eu tivesse jovem, ainda com 17 anos lá, e a almarada tudo, então no primeiro obstáculo eu podia ter desistido e falava, vou mudar de profissão, mas não, a gente gosta, é amor à profissão, por isso que a gente está aqui. Eu diria para conseguir se organizar o quanto antes e estudar o máximo que puder agora, porque conforme a gente vai adquirindo outras atribuições, que a tendência é que sejam mais pessoais, principalmente para quem deseja um dia ser mãe, é que o tempo vai ficar mais escasso. É, eu reforçaria o que a Paula disse, que realmente aproveitar o momento enquanto você não decide fazer outras escolhas além da música. Então, enquanto a música for a sua prioridade, né, não que a música não seja após se tornar mãe, após escolher outras coisas também, mas enquanto a música for somente existir a música na sua vida, se ali se enriquecer de técnica, de estudos... Se você gosta da música, você tem que ir, eu acho que isso é ser mulher, mulher é isso, a gente enfrenta. Eu acho que é uma vida de dedicação, eu acho que ser mulher musicista, né, instrumentista, né, porque na verdade a gente lida com a prática do instrumento, né, então eu acho que é uma carga grande, né, então é uma carga que a gente tem que administrar que é diferente de homem, né, a gente tem que ser mãe, a gente tem que ser dona de casa, e a gente tem que estudar o instrumento, ser profissional, ter o conhecimento do instrumento, então a nossa carga é imensa!